Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de PES 2017 rumo ao estrelato, vamo que vamo Último joguete aí na Copa Brasileira, finalzona definitiva contra o São Paulo, então vambora, partiu, que é o que interessa galera Jogo de volta contra o São Paulo, agora vai definir tudo, primeiro jogo aí, o de ida, a gente ganhou do São Paulo em 6x1 Agora sim mostrou o nosso time entrando, só que eu cortei Olha lá, vê esse cara jogar na frente, não, ah não filho, faz isso, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, nossa vai falta, olha lá O juiz primeiro levanta a mão como, pra prosseguir né, levanta as duas mãos, pra prosseguir a jogada, mas se a gente pega a bola, ele dá como, como falta É um, oh meu Deus do céu, não faz isso, quem que é aquele ali, é o Serpa? Ah é o Serpa, puta merda, olha lá, que adianta Fudeu, vamo jogar com o Serpa, no ataque, fudeu A mula manca, toco pra outro, mas não toco pra você, eu volto a bola lá pro goleiro, mas não toco pra você, Serpa Ó, ó, ô meu Deus do céu Nossa, opa, ô, faltou o juiz, cadê? Agora não é nada? Ê lá, é ágil Tá em cima a cambada, ô meu Deus, tá difícil, aí ó Dá uma bordoada no cara, pô Olha lá, lá vai o Serpa perdendo a bola, voltando lá na casa do chapéu Ó o outro perdendo, puta merda, sozinho perdendo a bola, maravilha É, é É um bando de gênio da matemática, né Pra ser jogador de futebol, você não precisa ser inteligente, eu esqueci isso Nossa, que isso Ah, meu Deus do céu, hein Tá certinho, hein, Konami Botão de toque O cara manda lá na casa do chapéu, onde não tem ninguém Olha, ninguém vai roubar essa bola? Facinho, olha Ê lá, é ágil Calou Nossa, outro chuta Faz um teatro todo ali, parece que o cara vai mandar lá do outro lado do campo Mas não, o cara dá um toquinho Ó, pra você, Serpa, pra você perder aí Nossa senhora, nem Nem pra pegar a bola Mano, eu odeio jogar com o Serpa, cara Odeio O cara é muito ruim O cara é muito ruim Não tem, não tem como, cara Se esse cara realmente existe Velho Processa a Konami Porque tá ficando feio pra você Olha, na hora que vocês Olha isso Eu só dei um toquinho, era pra tocar aqui, mano Ah, pelo amor de Deus A maldição do... Opa Opa Faltou Nossa senhora, o cara já tocou Olha, tocou justo pro Serpa O cara joga Toca justo pro Serpa Não espera o nosso time se recompor Ai, caceta Até eu me enganaram Vai, Serpa Faz uma pra ser lembrado Pega a bola, Serpa Ô, meu Deus Sem pedido É, o Serpa só toca quando eu tô impedido Mas a decisão é do Bandeirinha E é sempre muito difícil acertar Se não fosse Serpa, cara O... O esporte seria ótimo Ô, meu Deus Mas tá difícil, hein, cara O time tem dificuldades pra tocar a bola Parece bem desorganizado Desorganizado é pouco Ó lá O Serpa já tinha que estar nesse cara aí, na verdade Mas não É uma mula manca Vai, Serpa Vai Ai, velho Que difícil, mano Ó o outro também Ô, sabotadores Olha, tem quatro caras correndo atrás do maluco E ninguém consegue pegar a bola Olha Não vai perder aí, né, coleguinha Não vai perder a bola aí, né Ih, mano Esse aí É complicado Nossa senhora Olha Bateu o desvio no... No indivíduo da zaga Com certeza a jogada não ia dar certo, né Porque o Serpa aqui Que fez o toque Ó Já era pra estar correndo faz tempo já, hein, maluco Mas não Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita Nossa senhora Olha isso, velho Os caras me tocam lá na casa do... Do Zé da Graça Opa Sinistrão rouba a bola Serpa Serpa Pode esquecer que você é a última escolha que eu vou fazer, irmão Ó Você é a última escolha, cara Eu perco a jogada Perco a bola Mas não toco pra você Você não merece Olha que lançamento ele fez Ele não merece Quem nem vê essa propaganda Ó Tô falando Eu perco a bola Mas não toco pra você Vai, galera Vai em cima Aí, ó Porra Tem quatro caras na minha Ó Nossa senhora, fi Que bolão, hein Que bolão, hein, maluco Você pode me agradecer depois Mandando uma jogada bonita dessa também Olha, tinha quatro caras me cercando ali, ó Cê é louco, mano Que jogada linda foi essa Tamo Tamo na vantagem Quer dizer Já tá na vantagem faz muito tempo já, né Vai, vai, vai Isso, garoto Vamos ver se você vai fazer uma pra Ó Meu Deus do céu Toda vez que vai uma jogada dessa Meu esôfago Dá aquela doída Ó Rouba a bola dos caras aí já Ó Coisa linda Manda na frente Ai, carai Pra mandar na frente Não no Tem que mandar na frente Não no meu pé Quando eu peço a bola no pé Nossa senhora Tinha que ser o Serpa, né Quando eu peço a bola no pé Os caras me mandam lá na cara do chapéu Quando é pra jogar lá na frente Os caras mandam certinho no pé Como é? Vai entender, né, meu? Isso, isso Vai, Goiás Ajuda a nós, Goiás Pra você, irmão Ah, Serpa Porra, velho Eu pedi a bola ainda Caralho, mano Vou te falar, hein, mano Eu pedi a bola, velho Era só o cara Tocar ali Bonitinho Era só o cara Pedir O cara jogar Bonitinho ali Pro meu pé, cara Ô, meu Deus Mas não Quis inventar moda Vai jogar lá na esquerda, ó E eu saio pra tá aqui, ó Vai, Serpa Vai trabalhar, mano Nossa senhora, hein Aí, ó No seu pé Ela vai perder, quer ver? Ó lá Ô, meu Deus Puta, que lavida, mano Os caras não... Não pensa direito Não raciocina, cara Ô, meu Deus do céu Calma, sinistrão É jogo de futebol Inteligência artificial desses jogos é... É um problema Acaba o primeiro tempo Não pode exigir muito desse tipo de jogo Mauro Betting O que você achou Desses primeiros Mauro Betting Vai pra... Puta que te pariu, Mauro Betting Mosa nasalada do carai O Ellington Vai, 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 vai Rouba a bola Bonito Será que vai fazer cagada? Quer ver? Carai Quem que joga comigo? É Não vou falar nada Não vou comentar essa jogadinha Ó o Serpa Onde ele tá aqui, ó Por que você não tá lá do lado esquerdo, mano? É Não sei se eu falo, cara É muita burrice artificial Nossa senhora, hein Eu não... Eu ainda não me acostumei Os caras... A roubar uma bola De você Tipo... Praticamente se respirando, né O cara respira do seu lado E você já perde a bola Toa o Serpa Ele vai perder mesmo Foda-se Olha que golaço De fora da grande área Arrisquei Falei, ah Tem nada a perder mesmo Ainda mais que é passe do Serpa Rapaz, ó Falei, toa, mano Se vira aí Pedi a bola no meio Falei, vai que dá um milagre, né, mano Ó O oportunista é tua mãe Aquela Requenguela O oportunista é o Serpa Tó Puta merda Cara, vai ser um eu, mano Fica em cima do goleiro Ih, esses cinco aí Eu ia perder a bola Porra, velho Não esperava Eu pensei que o cara ia roubar a bola de mim Nossa, os dois fecharam ali O portão ali Olha, quatro caras Você não quer bola do adversário Nas suas costas Ai É Esperar o Serpa roubar uma bola dessa E tocar É muito Roubar já é muito Tocar, então, no tempo certo Vixe, aí, fi Missão impossível Pra quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial Nossa senhora, hein Tá Olha, velho O cara me bloqueou ali Me travou E o juiz não dá nada, cara Nossa, que isso What the fuck Que que foi isso Ó, vai vir pra direita aqui, ó Só que não A direita deles, lógico Vai, mano Vai em cima Isso Vem comigo Já era pra ter tocado faz tempo Já ali Os caras adoram, velho Adoram fazer uma cagada Jogadinha perfeita É, agora, fi Tó Bateu e é gol Dois Parece que não acaba mais Parece que não acaba mais Rapaz do céu, hein Depois de um passe lindo desse Só sobrava mesmo fazer um golaço Na hora que é Bola a favor pra gente ali Aí ele não dá, né Vai em cima Nossa senhora Bateu de qualquer jeito, irmão Eu nem imaginei que essa bola ia pra frente O que importa é que é Cabeceou Nossa senhora Ou vai muito pro Pra um lado Ou vai muito pro outro Nunca Raramente acerta aí, né Acho que uma vez só até agora A gente já Fez um gol de cabeceio Meu É praticamente impossível Isso, roubou a bola bonito Só que, né Tem que mandar pra frente ali Nossa senhora Ô goleirão, hein Tó pra você aí, ó Só que não Não foi ninguém Maravilha A gente toca pro nosso parceiro De ataque E nada Tó Ah, eu não acredito Que o cara me faz Uma cagada dessa Ai, caceta Joga em mim ali, velho Por que cruzou desse jeito, cara Mandou lá no No quintal da tia Ah, agora fudeu, né, mano Não dá pra Passar Não dá pra passar ali, velho Tem quatro caras ali Dois vão me fechar Se quer que eu faça milagre Essa ele tentou mandar Lá pra frente Ó a cagada Ó a cagada do Serpo Ó lá, ó lá Por que que o meu personagem Tem que ir pra lá, velho Pegar a bola Ô, 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 ô Ai, velho Olha isso Tó Ai, cara Olha isso Por que que joga pra trás, velho Joga na frente Joga na frente, velho Na frente do personagem Na frente do jogador, cara Aonde que já se viu jogar Atrás, cara Nossa, olha isso O cara perdendo a bola De bobeira, velho Ai, Serpa Se livra aí, mano Ai, ó Que bolão Ó Puta merda, hein Três vezes E tem espaço pra mais Wellington 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 Olha, velho Que bolão Sorte que o zagueiro Tava ali Ligeiro Tá meio esperto Aqui, ó Pega aí a bola Nossa Que isso, velho Ah, tem pedido O cara O cara demora demais Pra tocar Pensa muito, velho Pensa muito Pra tocar Entre o gol E o gol Sai o Serpa Eeeh Aleluia, hein, velho Mas também com 80 Minutos, rapaz Você quer Tinha que mandar Começar com Goios No No titular, mano Ó Ó Que jogada linda, ó Vai, Goios Isso Ó Tá impedido E o cara foi Chute Errado ainda, hein, mano Pelo amor de Deus, hein Vai jogar aqui, ó Vai jogar aqui Aqui no canto esquerdo deles Vai, vai, vai Em cima, Goios Mostra que você é melhor Do que o Serpa Manda reto aqui Manda reto aqui, ó Isso, garoto Ah, Goios Você tem que mostrar Que você é melhor Do que o nosso amigo O seu amigo Serpa Vixe, Maria Vou bater daqui Nossa Explodiu ali na Olha lá O que eu falei Esse aí Pra perder a bola Ele e o Serpa Podem dar a mão E caminhar junto Porque, pelo amor de Deus, hein Não, filho Bateu no cantinho Coisa linda de se ver 4x0 Dois gols dele Camisa meia Nove Sinistrão Vai que vai, garoto Dá tempo de fazer mais um Entra o Costa Saiu o Domingues Dá pra fazer mais um ainda E tranquilo, hein Se o time ajudar Uia Se o meu carinha Para antes ali Uia Bonito Ah, não Não faz isso Nossa Pensei que o cara ia roubar ali Aconteceu um milagre Uia Ai, ai, ai Tá difícil, hein, mano Nossa senhora Ele ainda dá escanteio Mentira Juizão mentiroso Safado Pilantra ladrão Nossa senhora, rapaz Se vai no gol É caixa Vai acabar Sport Recife Campeão Ah, é Nessas horas O cara não consegue roubar Uma bola Ih, tô impedido Vai lá Avançado Tava Vai levantar os braços Vai acabar Ah, não tem mais Chororô Esse jogo acabou Isso, garoto Ó Vai, mais um Só pra falar Ó Quem manda nessa porra é nóis Oh, meu Deus do céu Acabou o jogo 4 a 0 Sport Recife Campeão Da Copa Brasileira Vamos ver a comemoração Chora 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 que é o máximo que você pode fazer O cara da SWAT ali atrás Só que não Ê Ê Ó os discípulos do Bernardinho Aí, ó Tão no esporte errado, hein, maluco Ê Oi, mãe Oi, pai Tô na TV É Fazer polichinela Todo mundo Vamos lá Ê Todo mundo igualzinho Juntinho E cadê a A comemoração Cadê a entrega da taça Cadê Não tem Tá de brincadeira que não tem Nossa 10 a 1, véi Contagem total ali Isso é louco, mano Tá Mais do que a Alemanha Vamos lá 76 Porra, véi Não tem nenhuma Animaçãozinha dos caras Levantando a taça Tal Caraca Hashtag chateado, hein Triste, hein, mano Porra Diazagrecho Diazagrecho Ali, escolhido como melhor jogador Da Copa Nacional Ganhamos 2 mil pontos Vencemos a Copa Brasileira Eleito o melhor jogador Melhor artilheiro Líder de assistência Você tá entre os titulares Maravilha Nossa, mano Pensei que ia ter uma animaçãozinha Ali Da gente levantando a taça E tal Só que não, hein, mano Que triste Bom, galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De PES 2017 Rumo ao Estrelato A gente se vê aí No próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês